3 batatas 1 cebola picadinha 2 copos de água ou 400 ml 100 gramas de margarina não muito gelada queijo ralado para servir e a minha sugestão é você usar linguiça mas se você quiser você pode usar frango, calabresa, enfim você vai colocar a manteiga numa panelinha derreter essa manteiga e depois você acrescenta a cebola já picadinha e você vai murchar a cebola aquilo vai ficar transparente e vai mexendo em seguida, depois que a cebola já estiver murcha você coloca as batatas cortadinhas e lavadas para poder cozinhar se você quiser você pode usar batata com casca também não tem problema eu prefiro usar sem mas isso é opcional você mistura um pouco na manteiga depois você acrescenta suas águas ignorem a unha que está horrorosa acrescenta os 2 copos e deixe elas cozinhando até amolecer quando elas estiverem molinhas a gente continua então, depois de ter cozinhado já as batatas você vai colocá-las no liquidificador com um pouco de sal e vai bater até ficar um creminho bem homogêneo depois você vai voltar para a panelinha e cozinhar esse creminho até ferver dá um minuto, dois minutinhos para ele poder ficar um pouco mais consistente e você mexe para ver se realmente está tudo trituradinho e pronto na hora de servir você coloca as linguiças fininhas aí em cima já fritas com um pouquinho de queijo ralado ou então recheio o que você quiser espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo